No Canadá, os incêndios florestais fora de controle obrigaram a retirada de mais de 20 mil moradores. A fumaça das queimadas viajou milhares de quilômetros e agora atinge também os Estados Unidos. O céu de Nova Iorque, normalmente sem nuvens e azul nesta época do ano, está assim. Cartões postais como a Estátua da Liberdade e os famosos arranha-céus de Manhattan ficaram completamente escondidos pela fumaça. Nesta quarta-feira, a qualidade do ar da cidade americana chegou a ser classificada como a segunda pior do mundo, atrás apenas de Nova Delhi, na Índia. Nas ruas, a população voltou a usar máscaras para se proteger. Governadores de 13 estados pediram que moradores evitem atividades ao ar livre. Aeroportos tiveram voos cancelados ou atrasados por conta da baixa visibilidade. Os incêndios acontecem a mais de mil quilômetros de distância no país vizinho, Canadá. Desde o começo de maio, milhares de hectares de florestas foram destruídos. Há pelo menos 400 focos de incêndio que estão fora de controle, segundo os bombeiros canadenses. Aqui em Washington, o dia também teve seu opaco e é possível sentir o cheiro da fumaça. A previsão é que a qualidade do ar na costa leste dos Estados Unidos continue ruim ao longo de toda a quarta-feira. Segundo meteorologistas, a chuva prevista para o fim de semana deve aliviar a situação por aqui. No Canadá, autoridades já consideram que esta é a pior temporada de incêndios de toda a história. O país pediu ajuda internacional para combater o fogo. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.